Como manter a motivação em alta no ambiente de trabalho é um desafio para alguns profissionais. Não se trata apenas de estar animado, mas de manter-se motivado até o final do dia. Para falar sobre motivação profissional, nós convidamos o Padua Weber, empresário e coach. Padua, é um prazer te receber novamente aqui no nosso programa, tudo bom? Prazer é todo meu, Cíntia. Vamos conversar. Padua, a motivação é tema constante nas empresas. Essa seria uma forma de melhorar a qualidade dos serviços? Motivação, existem várias teorias sobre motivação. Eu gosto muito de uma abordagem de um psicólogo chamado David McClellan, que ele tinha um treinamento há muitos anos atrás, que gerou um treinamento chamado Empretec, que é o treinamento da motivação para a realização. Então, se a gente fala em motivação para a realização, qual seria a primeira pergunta que eu teria que fazer em relação a descobrir minha motivação? Eu sei o que eu quero? Essa é a primeira pergunta. Se eu sei o que eu quero, vem logo a pergunta derivada dessa, seria eu tenho o que eu quero? Se eu não tenho o que eu quero, eu preciso agir. Sem ação, não existe maneira nenhuma de eu conseguir atingir aquilo que eu quero. Então, a primeira coisa importante é eu saber o que exatamente eu quero em qualquer que seja a área da minha vida. Pode ser na área profissional, na área pessoal eu tenho relacionamento familiar, relacionamento íntimo, espiritualidade. Então, é muito vasto isso. Eu tenho N opções de agir e de fazer a minha vida mais do que funcionar, valer a pena. Eu preciso descobrir esses gatilhos que me motivam. E para isso eu tenho que me questionar. O que é exatamente o que eu quero nessas áreas? A partir daí, entrar em ação. Não existe milagre, o milagre é ação. As empresas trabalhando a motivação profissional, é uma forma de melhorar a qualidade do trabalho, do serviço prestado? Na realidade, a empresa pode criar condições de desenvolvimento das pessoas. Mas essa motivação é algo muito pessoal. Eu preciso definir o que eu quero dentro dessa empresa. Se a busca de autodesenvolvimento, ela está alinhada com o que essa empresa quer em termos de desenvolvimento também, de meta, de visão de futuro. Na hora em que isso está casado, dificilmente eu não vou ter motivação para continuar a desenvolver o meu trabalho com entusiasmo, com energia, com excitamento, com buscar executar cada vez melhor. Aquilo que a gente já conversou aqui os 5S há algum tempo atrás. No ambiente de trabalho, inovar, significa motivar sempre? A inovação hoje é imprescindível. Se você não está se desafiando, você está agindo da mesma forma e utilizando as mesmas ferramentas e recursos. Inovar significa estar se desafiando o tempo inteiro, buscando novas tecnologias na área que você atua, buscando se diferenciar em termos comportamentais, novos hábitos, novas formas de encarar os desafios. Isso é inovação, isso faz com que você rompa padrões limitadores e busque cada vez mais se diferenciar no mercado que você escolheu para atuar. Como motivar um grupo que se encontra desmotivado? Dar desafios para esse grupo e fazê-los entender de uma vez por todas que nada vem de graça, nada vem sem esforço. O problema hoje é que as pessoas acham que os resultados têm que vir sem esforço. Não tem resultado sem esforço. O esforço é necessário, o sacrifício é necessário para que você desenvolva o que eu chamo de musculatura emocional. E essa musculatura, o que é musculatura emocional? A capacidade que eu tenho de tomar decisões difíceis, de avançar mesmo diante das dificuldades, de tirar pensamentos e crenças limitantes e passar a agir com foco naquilo que realmente é importante para mim. Equipe que não tem desafio, que não tem visão de futuro, que não compartilha isso, dificilmente vai se motivar. Isso não é só papel do líder, não. A equipe também tem que estar provocando isso entre si para que os resultados comecem a ser animadores. E aí eu faço a seguinte colocação. A coisa da motivação é um processo diário. Eu digo para mim mesmo, se eu me esforçar para atingir esse resultado, eu consigo? Ok, se eu conseguir, vai fazer diferença? Vai ser importante para mim? Vai ter valor para mim? Se essas respostas forem sim, eu continuo fazendo. Se alguma dessas respostas forem não, eu desisto. Eu não vou me automotivar porque isso não tem, de certa forma, nenhum valor para mim. Então eu preciso criar valor para mim, alinhando isso aos meus propósitos, as minhas ações, aos meus propósitos. Por que eu quero fazer isso? Pádua, para finalizar, qual o maior desafio de uma empresa na hora de procurar motivar os seus profissionais? Tirar as pessoas da sua zona de conforto. O ser humano adora a zona de conforto. E tirar as pessoas da zona de conforto significa estar desafiando essas pessoas o tempo inteiro. Aquilo que, não sei se no nosso outro encontro eu falei, existe um risco perigoso de se fazer um pacto da mediocridade. O que é isso? De repente você tem um subordinado e você acha que dali ele não passa, porque ele não demonstra interesse em se desenvolver. E, por outro lado, ele sabe o seguinte, até aqui eu garanto mesmo, então eu não vou me esforçar muito, porque está garantido. Pronto, está celebrado o pacto da mediocridade. Nem eu desafio, nem a pessoa se desafia a conquistar novos espaços e desenvolver novas habilidades e competências. Isso não pode acontecer. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigado. E a gente se encontra no próximo programa. Um abraço.